1 de Abril de 2020. A Saloia TV faz hoje 11 anos. Primeiro, quem diria que a 1 de Abril estaria a tempo de estar com a areira acesa? No norte do país até está a nevar. No norte, de Lamego para cima, aquilo está tudo branco até Montalegre. Felizmente que tenho amigos. Um em Lamego, que já põe aí fotografias, outros em Montalegre, que também vão pôndo fotografias e está tudo branquinho. Quem diria a 1 de Abril? A segunda coisa é quem diria que não podíamos sair de casa? Alguns, infelizmente, têm que sair, vão trabalhar, têm obrigações, têm que sair. Agora, aqueles que não têm essa obrigação e essa necessidade, não saiam de casa. Nós vivemos num tempo em que resistir é ficar em casa. Já houve o tempo em que resistir era sair para a rua, aguentar. Houve até tempo de barricadas. Agora, estamos barricados, mas é em casa, porque o inimigo é invisível. E não nos podemos esquecer que resistir é ficar em casa. A Saloia TV hoje faz 11 anos. E queremos cá continuar, por mais algum tempo, ao serviço dos saloios e não só. Um abraço para todos os que nos veem no mundo inteiro. Ainda ontem recebemos uma mensagem da Austrália e hoje sei que vamos receber muitas de outros lados do mundo. Um abraço a todos. Mudando de cenário, está um dia de chuva e o Timáforo está todo contente porque aquele terreno ali todo lavrado é um batatal. E ele andava a dizer que esta água era muito necessária. Portanto, o que poderá ser mau para uns é bom para outros. É assim a vida. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Eslomba a minha sombra a passar na última página do livro, a página 298, na abusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional, verificar as declarações de rendimentos de um político e leite. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque foi eu que inventei. Pode comprar o livro em e-book, custa apenas 3 euros, paga e recebe logo para a internet. É cómodo, não é? Abertura Abertura Obrigado.